Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nazária. E aí, vocês estão preparados para a gente dar aquele nosso rolê semanal pelas comunidades de Fortaleza? Eu sou o Michael Rizzi e vem comigo porque nós estamos Nazária. Nós estamos no limite sudeste da cidade de Fortaleza, num bairro que faz divisa com o conjunto Ceará, com bom sucesso, com o bairro Siqueira e com o município de Calcaia. E aí, vocês já sabem mais ou menos onde a gente está? Nós estamos no Bom Jardim e se liga que tem muita coisa massa rolando por aqui. Música Sou Marileide Luz, sou professora da Rede Público Municipal de Ensino, trabalhando numa escola aqui no Grande Bom Jardim. Sou do Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, o CDVHS, entidade que trabalha com a promoção e defesa dos direitos humanos. Componho também, com muito orgulho, a Rede de Desenvolvimento Local Integrada e Sustentável do Grande Bom Jardim, a Rede Deliz, da qual eu vi o seu nascedor, a gente articulou, criou a Rede Deliz. E eu venho acompanhando até hoje em seus quase 17 anos. E por esses locais de origem de minha atuação aqui pelo desenvolvimento do território do Grande Bom Jardim, para fazer valer direitos humanos direito à cidade, a gente se articula com outros movimentos na cidade, às vezes no Estado. E todo esse espaço, estou citando como lugar de onde eu falo e por onde eu faço atuação, porque me importo com esse território, porque são espaços importantíssimos, seja de pressão, como no caso dos fóruns, o Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fórum DCA, seja nos conselhos, por onde se delibera a política pública. É importante que a gente participe e eu cito porque nesses espaços a gente articula aquilo que a gente defende aqui para o território do Grande Bom Jardim. Eu gosto de citar como êxito principal a nossa própria existência enquanto articulação de afirmação de direitos humanos com políticas públicas e participação popular. Essa existência de quase 17 anos é muito importante para uma periferia da cidade, garantir sua sustentabilidade política, a sua missão de fazer pressão e de fazer valer direitos nesse território. A gente tem articulação com a UFC, com a US, com a Unilab, esse processo de adquirir conhecimentos sobre, acerca das políticas públicas, de construir diagnóstico para perceber aonde que temos a ausência dessas políticas, é muito importante a gente ter feito isso com a parceria, sobretudo, das universidades públicas. Como prática, resultado prático direto dessa nossa articulação, eu vou citar o projeto Rio Maranguapinho, articulado com o PAC para o maior projeto de requalificação urbana que o Estado já teve, que é o projeto Rio Maranguapinho. O Rio Maranguapinho é a porta de entrada do território do Grande Bom Jardim. A gente conseguiu assentar 6 mil famílias, tirando da área de risco. Então, eu cito esse projeto porque é parte prática com impacto direto na vida das pessoas da comunidade. A gente conseguiu no campo da saúde duas UPAs, uma no bairro Bom Jardim, na Grande Lisboa, e outro no canindezinho. Cito também uma situação que a gente acompanhou bem complicada, que foi o despejo de 110 famílias de suas casas aqui no terreno da Urucutuba. E, na época, a gente teve que acompanhar, achar o espaço para abrigar essas famílias imediatamente, depois fazer pressão junto ao poder público para garantir o aluguel social. a gente conseguiu, e, por fim, a garantia das 110 casas, um residencial para essas famílias se abrigarem. Então, essa parte concreta é o que faz a gente se animar para continuar existindo. Vou começar pelos desafios que mais no desassossegam, que é, por exemplo, o da letalidade aqui no nosso território, sobretudo da letalidade infantil juvenil. Se a gente pegar os dados do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, de 2015 a 2018, a gente teve quase 900 pessoas assassinadas aqui no nosso território. Aí, o Grande Bom Jardim, ele é formado por cinco bairros, né? É uma regional com maior população e com menor orçamento público. O Grande Bom Jardim está entre os bairros da cidade, está entre os dez com o menor índice de desenvolvimento humano, está entre os dez com o maior índice de pobreza. É uma periferia historicamente desassistida que nos desafia todo dia a reinventar este território. Então, são muitos os desafios e, dentre eles, é esse dia a gente tornar esse território um território bom para a gente morar, para a gente viver todo mundo e dignamente feliz. O Fórum de Cultura do Grande Bom Jardim é uma instância de participação comunitária que reúne artistas, produtores e moradores do Grande Bom Jardim. O Fórum atua na promoção e defesa do direito à cultura, buscando articular políticas públicas culturais como expressões e mediações fundamentais para a cultura de paz. O Fórum atua na promoção e defesa do direito à cultura, buscando articular políticas públicas culturais como expressão e mediação fundamental para a cultura de paz. Para ficar por dentro das atividades e acompanhar a agenda de trabalho do Fórum, acesse facebook.com barra Fórum de Cultura JBG. Para muitas crianças, a infância é um lugar sombrio, onde falta amor e sobra frio. Mas quando nós nos importamos, nossa energia se transforma em força, que gera esperança e oportunidades. Seja um doador para os projetos do Pequeno Nazareno. Ligue 0800 095 2214 e cadastre sua conta de energia. Sua energia é a nossa força. Cansados do abandono e da falta de políticas públicas, a galera do Bom Jardim arregaçou as mangas e se organizou. A juventude por aqui é bem engajada nas lutas comunitárias e fazem da cultura uma das suas maiores ferramentas, mobilizando cada vez mais os jovens para que juntos eles possam vencer os estigmas e principalmente lutarem pelos seus direitos. Se liga aí que tem juventude nas áreas. Música 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 Meu nome é Eduardo Marques, moro aqui no Bom Jardim há 25 anos, eu tenho 25 anos, tem um tempo todo eu moro aqui no Bom Jardim. Sou educador social do CDVHS e também sou membro do Fórum de Cultura do Bom Jardim. Justamente a nossa maior pauta é o funcionamento do CCBJ. Eu comecei a desbravar o Bom Jardim e a ter um vínculo maior com os meus amigos que eu tenho hoje foi a partir dos movimentos sociais que eu entrei, após que eu saí da escola também. Quando eu saí da escola, eu comecei a desenvolver trabalhos com meus amigos, eu pude ter um contato maior com o bairro. Mas para mim, o Bom Jardim, ele é uma das periferias mais culturais de Fortaleza também, então para mim, morar no Bom Jardim é ao mesmo tempo gratificante, mas ao mesmo tempo acho que a gente tem que ter um pouco mais de cautela, eu acho que mais por conta da violência que é instaurada dentro do bairro. Mas é claro, dentro do bairro não tem só violência, tem várias coisas que a gente consegue desbravar e dar um retorno positivo para as pessoas que acham que o Bom Jardim só tem violência. Tem muita gente boa, tem muita curva para se aproveitar. O Centro Cultural é o primeiro equipamento do Estado localizado dentro da periferia. Então isso também é a luta do Bom Jardim, isso também é a luta do povo que mora no Bom Jardim. Então isso é a parte gratificante também. O primeiro contato que eu tive com os movimentos sociais foi justamente com o CDVHS, que é o Centro de Defesa da Vida e Berto de Sousa. Lá eu entrei para participar do JAP, que é um grupo de jovens que troca uma ideia sobre a juventude. Aí também faz um levantamento sobre o Bom Jardim, sobre a juventude do Bom Jardim. Então eu comecei lá no CDV, eu acho que eu tenho muito que agradecer o CDV também, nessa caminhada sobre os direitos humanos, sobre a cidade, sobre o meio ambiente também. Então eu fui lá no CDVHS que eu comecei a conhecer melhor o Bom Jardim. O que eu acho que eu tenho mais de, assim, que eu consegui desbravar e entender é a articulação que eu consegui ter dentro das comunidades. Então eu acho que a articulação que eu consegui fazer dentro das comunidades, isso também diz muito de mim. Tipo, eu morava em uma comunidade, que é próxima do CCBJ, e lá eu conheço todo mundo, então sempre foi mais fácil para mim fazer trabalhos de arte e cultura lá, fazer uma articulação com as crianças, com os jovens de lá. Então é isso que eu acho que eu consegui e que o Bom Jardim me deu. Então eu consigo andar de ponta a ponta dentro do Bom Jardim, conversando com as pessoas, articulando trabalho. Eu acho que é isso, eu acho que o Bom Jardim me deu isso, a capacidade de eu conseguir me articular dentro do bairro. O CCBJ, por ele ser o primeiro equipamento cultural do Estado dentro da periferia, também diz muito sobre o Bom Jardim, né? Que a gente é um bairro de luta, e quando a gente recebe o centro cultural para cá, a gente entende que ele vai ser um equipamento que não vai ser só um equipamento de cultura em si, mas vai conseguir fazer um trabalho de base dentro das comunidades. A gente quer muito que os próprios moradores do Bom Jardim trabalhem dentro do espaço, porque é mais fácil de eu conhecer o espaço que mora aqui do que uma pessoa que não mora aqui e vem trabalhar aqui. Então fica mais difícil a articulação. Mas eu acho que a comunidade tem sim abraçado bastante o CCBJ, tem pautado, os meninos têm feito mais cursos. As crianças, agora nessa pandemia, ficam o tempo todo perguntando quando é que vai voltar, que é um espaço que acolhe, né? Que faz trabalho com as crianças, com os jovens. Tem diversos cursos, tem programações culturais o ano todo, tem o viradão cultural que também a gente conseguiu fazer, que veio vários artistas para cá, né? Aqui tem o centro cultural, tem praça, tem os bares bons também, tem música boa, a gente toca também no meio da rua, a gente faz o Aue aqui no Bom Jardim, o Aue cultural. Então a galera chega, os nossos amigos colam. A gente tenta toda uma articulação com esses equipamentos para a gente somar dentro do Bom Jardim, né? É a arte do bairro para o bairro. Então a gente faz cuco aqui nessa praça, coco, faz maracatu, faz pesquisa sobre o Bom Jardim. A toca-cudigarro também tem aqui. A galera do hip-hop daqui. Tem uma galera que faz cultura aqui de muito tempo, não é de agora não. Como toda outra periferia, eu acho que o Bom Jardim, ele nasce de luta, né? Então as pessoas, elas começam a se somar umas com as outras. Então acho que a luta do povo, né? Da juventude, das pessoas mais antigas dentro do próprio território, faz com que a gente consiga ter um bairro cultural, um bairro que pauta direitos humanos, que pauta juventude, que pauta saneamento, que pauta uma saúde pública de qualidade também. O coletivo Bom Jardim é um coletivo juvenil que realiza eventos socioculturais que valorizam e empoderam as juventudes, fortalecendo sua visão crítica e política sobre os processos de desigualdade social e estigmatização nas periferias. Para ficar ligado nas ações e eventos do Bom Jardim, acesse facebook.com barra coletivo Bom Jardim. Bom Jardim é um coletivo bom Jardim. Bom Jardim é um coletivo bom Jardim. Bom Jardim é um coletivo 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 bom Jardim é energia, porque torna-se muito mais fácil. A gente faz a doação através da conta de energia da Enel e todo mês eu consigo contribuir com o projeto através dessa doação. Eu sou muito feliz em relação a isso, porque a doação, quem recebe pode achar que ficou mais feliz do que a gente que está doando. Então, no caso, o sentimento é de muita alegria. Muito feliz de fazer parte desse projeto, de apoiar o Pequeno Nazareno nesse sentido. Seja um doador para os projetos do Pequeno Nazareno. Ligue 0800 095 2214 e cadastre sua conta de energia. Sua energia é a nossa força. O artigo 24º do Estatuto das Juventudes determina que é papel do poder público destinar recursos financeiros para projetos culturais feitos para os jovens e para os jovens. Esse texto expressa bem a expectativa da galera, mas será se isso realmente acontece aqui no Bom Jardim? Quando falamos de arte e cultura, será se o poder público se faz realmente suficiente? Ou cabe aquele ditado popular que diz que cavalo dado não se olha os dentes? Esse é o Papo Nazareno que a gente vai trocar hoje. Elayne, tu já ouviu aquele velho ditado popular que diz que cavalo dado não se olha os dentes? Muito. Já ouviu bastante? Tu concorda com ele? Lógico que não. Não é porque você está recebendo que você tem que ficar 100% agradado, né? Às vezes você receber quer dizer que você concorda 100% também, né? Entendi. Você já ouviu aquele velho ditado popular que diz que cavalo dado não se olha os dentes? É bom olhar os dentes, né? Você já ouviu aquele ditado popular que diz que cavalo dado não se olha os dentes? Eu não. Tu nunca ouviu esse ditado popular? É um ditado antigo que fala muito a questão de quando tu ganha um presente, tu não deve olhar a qualidade dele, né? Porque é presente, é dado, foi dado pra gente e não deve olhar. Tu concorda com isso? Concordo. Tu acha que aí mesmo quando a gente ganha um presente a gente não deve olhar a qualidade dele? Não. E quando a gente fala da questão de investimento do poder público, tu acha que o poder público quando ele dá as coisas pra gente a gente deve somente aceitar ou a gente deve questionar a qualidade desse produto? Deve questionar. Principalmente porque vem do governo, né, Ebo? É, eu não concordo. Porque eu acho que simplesmente tudo, tudo que a, tipo assim, a questão do governo, o governo dá um incentivo, como você mesmo falou, dá um incentivo, mas não é aquela mesma coisa, não é aquele que a gente necessita realmente, entendeu? E é... A questão de qualidade também, tu acha que tem que se questionar a qualidade das coisas? Com certeza, tem que se questionar, porque querendo ou não, a nossa quebrada aqui tem praticamente nada, tem que melhorar muito a qualidade de tudo. A lei 12.852 traz claramente dizendo que cabe ao poder público estadual, municipal e federal proporcionar acesso à cultura. E aí, quando a gente fala de acesso, a gente está falando também de que, tanto da produção cultural desses jovens para a comunidade de um modo geral, como também do Estado proporcionar acesso a outras ferramentas culturais. Então, não vai poder se aplicar de jeito nenhum aquele ditado que se diz, cavalo, dado, não se olha os dentes. Nesse caso, se olha os dentes sim, porque o pagamento de imposto, o investimento que a população faz em relação a isso, é garantido por lei. Então, a juventude é dever do Estado proporcionar esse campo de acesso cultural. Não podemos permitir, de modo algum, de que a cultura venha para a periferia de qualquer jeito, de qualquer forma, ou de forma, aquilo que sobra, ou ajudar os pobres, coitados, ou tirar os meninos da rua. Não. Ela não está nesse campo. Ela está no campo de ciência, está no campo de difusão, no campo de formação e no campo de produção. Então, a juventude, ela pode produzir, ela pode difundir a cultura, ela pode proporcionar processos formativos dessa cultura, seja a cultura atual ou seja a juventude que está proporcionando aí uma nova forma de apresentar a cultura através de sarau, através de movimentos de juventudes, de reggae. Então, a juventude, ela constrói também isso. Então, isso é garantido, e cabe ao Estado essa formação, essa difusão e esse processo de acesso à cultura. Então, como eu já disse, não se aplica. Cavalo dado. Neste caso, se olha os dentes, porque não é dado, é direito. O artigo 24 da lei 12.852 do Estatuto da Juventude, desde 2003, garante que é dever do Estado proporcionar o acesso à cultura, seja no campo formativo, seja no campo de difusão de apresentações culturais, ou da produção, da juventude produzindo essa cultura, seja ela no resgate da cultura ancestral, seja na cultura nova que se apresenta, organizada, elaborada metodologicamente para a juventude. É nítido que isso seja uma garantia. Mas em 2013, isso foi garantido. Então, não tem como o Estado se furtar desse papel de garantir a essa juventude que tem produzido, que tem proporcionado, criado metodologias de formação a respeito da cultura, de estudo científico, elaborado, pensado, e na própria difusão, a própria apresentação desse material de pesquisa. O Estado tem que garantir. E ele tem que garantir isso de forma igual, para a juventude da periferia ou para a juventude das ruas de cima. Então, é de forma integral. Os desafios são muitos. É preciso que o poder público entenda que a juventude, hoje, ela produz e que essa mesma juventude também resgata outras formas de culturas. Então, é preciso, dentro desse desafio, que também o poder público pense que essa elaboração da juventude, ela passa por outras áreas da cidade. Ela passa pela periferia. Então, trazer também o entendimento, o investimento da cultura para a periferia é entender que a juventude, a sua grande população, se encontra na periferia. Então, são vários desafios, não só de implementar a lei, fazer valer a lei e o artigo 24, mas também garantir políticas públicas culturais para as periferias, de forma homogênea para a cidade inteira. O que falta é investimento do poder público. O que falta é o entendimento do poder público nessas experiências culturais que a juventude tem proporcionado e construído na periferia. O Centro Cultural Bom Jardim é um equipamento público ligado à Secretaria Estadual de Cultura voltado para difusão, criação e formação artística cultural, que oferece capacitação e programação gratuita na comunidade do Bom Jardim. Para acompanhar a agenda de atividades e promoção cultural do CCBJ, acesse facebook.com Centro Cultural Bom Jardim. Então é isso aí, galera. A gente está finalizando mais uma edição do Programa Nazário. E você sabe, né? Se você curte o nosso conteúdo, eu sugiro que você conheça outros produtos do Pequeno Nazareno. Acesse o site pequenonazareno.com.br e abrace.com.br e lá vai ter reprises do Programa Nazário, reprises do Programa de Rádio Prioridade Absoluta, mais informações das ações do Projeto Abrace e também mix nas nossas redes sociais. E se você tem alguma sugestão para fazer para a gente, para melhorar nosso programa, entre em contato através do nosso e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Então é isso, galera do Bom Jardim. Infelizmente, a gente vai ficando por aqui. E o sentimento que fica, além da saudade, é o de gratidão por tudo que vocês vêm realizando por aqui. E se um dia o desânimo bater, lembre-se da música do mestre Egson Gomes que diz Ando sob a terra e vivo sob o sol e as minhas raízes. Eu balanço. Me regar, mãe. Vem me regar. Um abraço a todos e até o próximo Programa Nazária. Sobre a terra e vivo sob o sol e as minhas raízes. Eu balanço. Eu balanço. Eu balanço. Me regar, mãe. Vem me regar. Oh, 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 oh! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho